Olá, seja bem-vindo ao canal Clique Notícias, seu canal de fatos impressionantes. E as informações deste vídeo mostram um verdadeiro milagre, pois um homem foi engolido vivo e depois cuspido por uma baleia, e eu vou te mostrar todos os detalhes agora. Mas antes, peço apenas que você deixe seu like para ajudar o canal, e caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a se inscrever, assim você vai ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo. Amigos, esse acontecimento se assemelha à história bíblica de Jonas. O nome do homem é Michael Packatt, ele disse que estava no mar pescando lagostas, quando de repente uma baleia abriu sua boca gigantesca para engoli-lo. Na entrevista, ele disse que não havia tempo para mais nada, então apenas fechou seus olhos e pensou na sua família e pediu a Deus que se fosse da vontade dele, livrasse da morte. Quando de repente, a baleia cuspiu de uma forma inesperada. Eu me vi morto e só pude orar a Deus para me livrar. De repente, estava saindo da boca da baleia que estava dentro do mar. Pude nadar até a superfície e ser socorrido por meus amigos, disse ele na entrevista. Realmente, algo parecido com o profeta Jonas, relatado na Bíblia Sagrada. O verdadeiro milagre de Deus. E chegamos na parte final desse vídeo. Qual a sua opinião sobre esse acontecimento? Você acha que esse fato foi um milagre divino? Deixe aqui a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like para ajudar. Fiquem todos com Deus. E até breve!